Olá, o Governo Federal lança hoje um programa de concessões de rodovias e ferrovias. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina. Bem, Malu, os convidados já começam a chegar aqui para acompanhar a apresentação deste plano, que se chama Programa de Investimentos em Logística, Rodovias e Ferrovias. Programa que vai ser apresentado daqui a pouco pela Presidenta Dilma Rousseff e também pelo Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, em que devem ser anunciados trechos de rodovias federais e também de ferrovias, que vão passar a ser administrados pela iniciativa privada. Daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui os detalhes sobre este Programa de Investimentos em Logística, Rodovias e Ferrovias. Malu. Obrigada, Carandina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do Programa de Concessões de Rodovias e Ferrovias. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do Programa de Investimentos em Logística, Rodovias e Ferrovias. Obrigada, Carandina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do Programa de Investimentos em Logística, Rodovias e Ferrovias.